E hoje é dia da patrulha do consumidor que traz um caso inusitado. Imagine aí, mandar um produto para o conserto e ele simplesmente desaparecer. Isso foi o que aconteceu com Camila. Ela deixou um sofá no tapeceiro para reformar e o móvel sumiu. É mole, o pior é que ninguém se responsabilizou pelo problema. Revoltada, Camila chamou a patrulha do consumidor. Celso Russomano entrou em ação. Veja a reportagem. A patrulha do consumidor está chegando na zona leste da cidade de São Paulo, na Moca, para ser mais exato. E hoje quem pede socorro para a gente é a veterinária Camila. Pois é, ela mandou essa foto que eu vou mostrar para vocês. Está vendo aqui, ó? Esse sofá, ele sumiu. Como assim sumiu? Pois é, o sofá sumiu. Ela deixou o sofá para arrumar, trocar o tecido, mola, engrenagem do sofá e o sofá desapareceu. Ela vai contar para a gente tudo o que aconteceu e você vai conhecer os seus direitos. Como vai, Camila? Tudo bem, Celso? Tudo certo. Camila, como eu disse, é médica veterinária. Daqui a pouco ela vai estar fazendo cirurgia aí. E essa daqui, ó, vocês podem ver, é a... Chanel. Chanel, que é a princesinha dela. O que aconteceu com o teu sofá? Conta para mim. Pois é, Celso, é até engraçado, né? Mas deixei para reformar, a pessoa veio retirar o meu sofá e ela sumiu com o meu sofá. E infeliz, sumiu com o meu sofá e com o meu dinheiro, né? Infelizmente, foi tudo. Pois é, ela deixou o sofá para conserto. Na verdade, essa empresa, para onde ela levou o sofá, se é que a gente pode chamar de empresa, porque é um senhor com mais de 80 anos de idade, que reforma sofás, cadeiras, né? Faz esse trabalho de tapeceiro, deve ser por volta de 40 ou 50 anos. E a família dela manda produtos para lá ao longo de quantos anos? Ah, pelo menos uns 20, Celso. 20 anos. Vamos andando ali para contar o que aconteceu. Aí, tua família, quantos anos mais ou menos? É, mais ou menos uns 20 anos que toda a família manda nessa tapeçaria. Sofá, poltrona, minha poltrona de amamentação ele fez. Então, todo mundo manda. O nome dele é Vicente, é isso? Senhor Vicente. Pois é. O Vicente mandou o funcionário ir até a casa da Camila buscar o sofá. Ela entregou na mão do Júnior quatro cheques no valor de R$ 1.500. Dois foram descontados, inclusive um deles antecipadamente. Os outros dois, ela assustou o pagamento, por quê? Além do Júnior não entregar o sofá, que é o funcionário do Vicente, ela não sabe para onde foi parar o sofá. E você, quando vai lá e pede para ele o sofá, o que ele diz? Ele fala para eu correr atrás do Júnior que ele não tem o que fazer por mim. Só que a lei, ela não diz exatamente isso. A lei diz o seguinte, que o fornecedor do serviço responde pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Ela, quando procurou o serviço, ela procurou diretamente na empresa do Vicente, correto? Sim, correto. Estamos chegando agora na tapeçaria. É aqui, olha. Vamos conversar aí. Dá licença. Boa tarde. Por gentileza, quem é a pessoa responsável? Olha, já foi embora. Já foi embora? O senhor pode conversar com a gente, por favor? O responsável não se informa. Quem é o responsável? O senhor Vicente? É. É? E quem responde quando ele não está aqui? Ah, não é só trabalhar aqui. Só trabalha? É. Você conhece a doutora Camila? Não. Não? Ela deixou o sofá dela para arrumar aqui. Sumiu o sofá dela. A gente sabe disso aí. Vocês já sabem da história? Sabemos, mas... Que era esse aqui, o sofá? Olha, eu não sei, porque eu comecei a trabalhar tem... Tem pouco tempo. Não tem nem um mês aqui. Ah, você está há pouco tempo aí. E aquele outro funcionário também? Eles já são mais velhos. Quem que é? Quem está mais tempo aí para poder falar com a gente? Na verdade, todo mundo é novo aqui, né? Né? Todo mundo é novo. O negócio do Júnior, né? Pois é. Você não conseguiu falar com o Júnior? O telefone... Ele estava aí aqui. Se ela tivesse conseguido... Ele não estava aqui. Ele sumiu. Ele sumiu. Ela teria pegado ele, não. Não só com você, com mais gente. Espera aí, ele sumiu com mais... Não daqui, ele pegava o serviço e levava para a casa dele lá e não sei o que. Eu que ele ia embora. Não sei. Você sabe, eu tenho um endereço dele, mas que não é mais esse endereço. Ele mudou desse endereço. Era um endereço aqui perto, aqui próximo, mas ele não está mais nesse endereço. E o seu obstante não vem para cá mais hoje? Não tem como ligar aqui. Ele saiu daqui quase agora. Então, vamos ligar para ele. Qual é o telefone dele? Você tem o telefone? Não, o telefone particular eu não tenho, eu tenho daqui. Tá. Entra no telefone dele para a gente ligar, então, por favor. Alô? Sr. Vicente, como vai? Tudo bem? Tudo bem. É o Celso Russomano, eu estou aqui com a doutora Camila, veterinária, que deixou... Eu estou aqui com a doutora Camila, veterinária, que deixou o sofá nas suas responsabilidades. Ah, eu não tenho responsabilidade nenhuma, não. Não vem com essa, não, que... Ah, não? Você não tem responsabilidade? Eu não tenho nada, não, pô. Não, espera aí, eu estou aqui... Eu estou precisando de me guardar algum dinheiro aí para te ajudar vocês, demais. Espera aí. Eu vim embora para casa agora porque me estou sentindo bem. A gente te entende. O problema todo é que ela precisa do sofá dela. E ela conheceu o Júnior dentro da sua empresa, né? Da sua tapeçaria. E aí, por conta disso, a lei é clara, diz que a responsabilidade... A responsabilidade é do fornecedor. O fornecedor, no caso, é o senhor, né? É, mas veja bem, meu. Você tinha chegado para lá, disse, sabe, o cheque, sabe, coisa, não, com alguém lá, não com o funcionário. O funcionário... Mas, 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 veja bem, ele nem... O senhor não estava, o senhor não estava na loja, só estava o seu funcionário. Como agora nós chegamos aqui... Deixa o seu telefone aí para mim aí, o rapaz aí, sexta-feira eu ligo para você. Não, espera aí, espera aí, senhor Vicente, não é assim que funcionam as coisas, veja. Eu estou, eu estou, eu estou lhe ligando aqui. A gente pode esperar até sexta-feira. O senhor vai resolver até sexta-feira? Não, 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 pô. Pode estar, eu sou homem pra caramba, não. É? Então, você até sexta-feira vai resolver? Não, pode, pode, pode ligar o seu dispositivo, sexta-feira de banhão. Tá bom. Então, eu vou, eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou deixar meu telefone, nós vamos acreditar que isso vai acontecer. Eu vou deixar o telefone aí marcado aí com eles aí. Tá bom. Eu vou deixar o telefone e aí vou aguardar a sua ligação até sexta-feira, tá bom? Vamos dar um voto de confiança aí, tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Então, Camila, é o seguinte, eu sei que você já não acredita mais por tantas promessas que você recebeu. Nós voltamos depois pra mostrar o que aconteceu, tá bom? Tudo bem. Nós não vamos te abandonar enquanto não terminar essa história, tá bom? Tá bom, tá bom. Estando bom, pelo menos provisoriamente, porque ele se propôs a ajudar pra ambas as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor. E depois da gravação dessa reportagem, o seu Vicente, que é o dono da tapeçaria, entrou em contato com a Camila, ele comprou um sofá novo que ela mesma escolheu e solucionou o problema. Que bom!